Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a indústria da moda na China, o mundo fashion aqui, começando aqui então pela primeira fase aqui da história, que eu quero começar pelo momento de boom, que foi nos anos de 2000, no início dos anos 2000, a China consolidou a sua participação na indústria mundial da moda por conta dos grandes centros costeiros de Jiang, Jiangsu e Guangdong, como fornecedor de matéria-prima, principalmente fios, fibras e tecidos.